Bom dia a todos, mais uma vez, bem-vindos. Somos também da Copa Grossa, da parte da internet, bem-vindos. Hoje é um dia, assim, muito especial. Acabamos de celebrar os três anos da dispensação crística que deu à humanidade a possibilidade de novamente viver a imortalidade. Também celebrando o Pente-Rama. E foi um momento, assim, de muita luz. Eu estou, assim, plena, eu estou transportando gratidão pela presença de Sérgio Men, nesse instante. Todas as diretrizes que ele, novamente, forneceu a cada um de nós, para que a gente possa vivenciar a imortalidade. Pela enorme gratidão que eu sinto por ele ter enrelebrado, esses conceitos, esses preceitos, essas verdades. Um momento em que, talvez, muitas delas pudessem estar esquecidas e também esquecidas em todos aqueles que, há três anos atrás, acompanharam a canalização da carne. Onde o Sérgio Men nos deu, passo a passo, caminho para a regeneração, para o rejuvenescimento, para a imortalidade. Que esse comportamento que assumimos hoje, conosco mesmo, nos permita não esquecer mais. Não esquecer mais esses passos, não esquecer mais este caminho que ele tornou tão claro para todos nós, para que possamos, neste momento, resgatar a nossa imortalidade, o nosso rejuvenescimento, a nossa regeneração celular, que foi oferecida outras vezes para todos nós. E, neste mês de semana, a gente lembra o oferecimento da imortalidade no Monte Sinai, através de Moisés, que nós recusamos, não permitimos que o Espírito de Santidade descesse em nós. Também, no momento em que o Mestre Jesus, pela sua ressurreição, permitiu que os seus discípulos, conseguiu que os seus discípulos resgatassem esse Espírito de Santidade e, com isso, pudessem expandir esse Espírito de Santidade, tornando possível novamente a imortalidade. E continuamos, não entendendo muito, continuamos com erros e acertos e, seja bem, nos trouxe a realidade de volta, nos ensinou desde 54, algumas vezes sutilmente, outras vezes de uma maneira bastante confundente, porque podíamos crer, podíamos tornar realidade a imortalidade na nossa vida, na vida desse planeta. E, neste momento tão especial, ele nos permitiu relembrar, ele nos fez relembrar isso. E eu penso que, a partir deste momento, as pessoas que ouviram isto aqui, as pessoas que ouviram via internet, as pessoas que vão ouvir via internet, porque isso vai estar disponível, possam verdadeiramente consolidar isso no seu corpo, na sua mente, no seu coração e não esquecer mais. A escolha de, às vezes, que está esse caminho, é de cada um de nós. Mas que o esquecimento não faça mais parte da nossa vida, do nosso momento. Que nós possamos escolher, dar esses passos ou não, mas que nós não deixemos mais que isso adormeça no nosso coração. E, para que isso adormeça, a Mãe Maria, que vem hoje, também, na sua mensagem, a gente quer lembrar isso. E lembrando, quando as palavras de Mestre Sergente, que, neste momento, consolidar a nossa imortalidade, passa pela manifestação do aluno incondicional nos nossos corações, e Mãe Maria está sempre tão próxima. E Mãe Maria, através de carne, resgatou para nós, para os seus filhos, um ensinamento que vem da forma de mensagem, uma oração, que, durante algum tempo, foi lida e acolhida por todos nós, mas que também caiu no esquecimento. E hoje, ela pede para relembrar essa oração. E ela pede para que a gente, através dessa oração, também utilize essa oração como um instrumento para acelerar o nosso processo. Então, outra coisa que eu quero lembrar é a sutileza do Mestre, muitas vezes, mas como o Mestre trabalha, há muitos anos atrás, quando ainda nós estávamos sediados na outra casa, quando ainda existia uma sala, onde estava instalado o labirinto, San Germain, e onde estava ali a energia, no pequeno lugar de San Germain, que, como dizia a Carmen, a energia mais forte dele, estava naquele local, eu trouxe um pequeno cachetô com o nome sagrado da imortalidade, e San Germain pediu que se pusesse lá, naquele altar. E a casa impôs. Muito poucas pessoas perceberam isso. Mas aquele nome, desde aquele tempo, faz vibrar nessa casa essa força sutilmente para aqueles que entram nessa casa, para aqueles que sentem a atmosfera dessa casa, para aqueles que compartilham os ensinamentos do Mestre, para aqueles que, enfim, de alguma maneira, são tocados por essa irradiação. Então, o nome está novamente no altar, não no pequeno cachetô, mas impresso, porque, na sequência dessa vez de ritual, nós vamos trabalhar com a imortalidade da Luta Cavalo. Hoje, realmente, a imortalidade é uma irradiação constante, tanto no ritual com a carne, como através do Mãe Maria, como através da energia da Luta Cavalo. Então, que a gente possa guardar isso no coração. E eu falo de coração para as pessoas, para vocês que estão nos ouvindo, para vocês que estão aqui, de coração, de coração. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir a sequência, o ritual, a mensagem do Sérgio Amém, foi uma mensagem curta hoje, mas muito sutil. Muito sutil. E a gente possa ouvir com muita entrega, para perceber, para resgatar, para trazer à nossa mente a mensagem que ele quis deixar. Esse dia em que, por vontade dele, nós celebramos os três anos da dispensação crística em 2016, o solstício de 2016, quando ele, quando toda a fraternidade, quando todos os seres de agosto foram dado o possível, e que ele disponibilizaram para todos nós a energia da imortalidade, aquilo que vem sendo trabalhado por todo o plano espiritual há tantas encarnações, há tanto tempo. E a gente precisa acreditar que isso é realidade, porque é realidade. Então, a gente vai fazer através da oração, uma simples oração que nós fazemos aqui toda quinta-feira. Nós vamos colocar o nosso coração, as palavras da oração, nós vamos ouvir a mensagem da mãe. Nós vamos fazer assim, com toda a força, poder, a oração, a imortalidade, que ela nos legou através de caminhos do céu do lesteiro, no momento em que esta irradiação se tornava presente, e que os filhos da terra precisavam verdadeiramente consolidar isso e acreditar nisso, porque é, como o Sérgio Armin disse hoje, é preciso crer, é preciso eliminar a dúvida da nossa vida. A dúvida, ela vem através da nossa ego-personalidade, ela corrói todas as nossas intenções e todas as nossas vontades. A vontade de crescer, se corrói numa simples dúvida que a gente deixa aumentar a nossa mente, no nosso coração, que a gente alimenta e que nos traz de volta a ilusão do mundo que é dimensional. Então, vamos nos entregar, fechar os nossos olhos por algum instante, vamos nos entregar as bênçãos de Maria, vamos nos enfocar por ela, vamos nos permitir que ela se aproxime, ela vá para o próximo, vamos nos permitir que ela nos embale, que ela nos aqueça, que ela alimente nossa fé, nossa determinação, ela nos ajuda a transformar todas as dúvidas, as incertezas, que ela ajude, ela nos dá o nosso caminho para que a gente possa enxergar todos os obstáculos, com muita consciência, com muita fé, com muita determinação, transpô-nos um a um. Para que a gente possa concretizar o nosso propósito maior. Inspire-nos, preenche-se com luz, inspire-nos, compartilhe-nos, envolve-se com a Mãe Divina, na face que mais toca o seu coração, porque nesse momento Maria Maria trabalha com todas as suas faces. Então, que cada um de nós possa deixar que se aproxime aquela face que nos toca, aquela face que nesse momento traz uma virtude que precisamos, uma qualidade que nós precisamos alimentar, que se faz necessária nesse momento para que nós possamos alimentar a nossa fé. Todas as faces da Mãe estão disponíveis em todos os momentos. Nós se focamos aqui pessoalmente pela face de Maria. Aquela que representa no mundo do Ocidente a Grande Mãe, a Mãe, a Mãe que consolida em cada um de nós o amor incondicional, a Mãe que nos envolve com suas bênçãos de amor para que nós possamos resgatar o caminho do coração, a voz do coração, para que toda ilusão possa ser desculpada. que ela ilumine este homem e que ela utilize cada um de nós através da sua oração como pontes, pontes para que essas bênçãos, essas bênçãos que hoje vêm recheadas, inundadas com a força da imortalidade, que essas bênçãos através de nós se expandam por esse planeta, por todos os filhos da Terra, todas as formas de vida, que cada um filho da Terra em seu tempo possa despertar para essa verdade, possa vivenciar essa realidade, possa olhar para o mundo, para a vida, para o outro como um reflexo da vida que ele é. Inspire, expire e repita comigo. Ave Maria. Ave Maria. Vós que sois a Mãe do Mundo. Vós que sois a Mãe do Mundo. a Mãe do Cristo e a Nossa Mãe. Ajudai-nos. Ajudai-nos a compreender o sentido maior da vida para que a nossa vida faça sentido. Ajudai-nos a compreender os limites que criamos para que com sabedoria possamos transformar-nos no ilimitado ajudai-nos a compreender o vosso amor para que o amor possamos vivenciar a plenitude ajudai-nos, mãe ajudai-nos a ser o reflexo do vosso amor para que possamos revelar e exercitar o amor incondicional que gera e alimenta a felicidade que almejamos a alegria nós que sois a mãe do mundo a mãe do Cristo e a nossa mãe revelai-nos o caminho da oração que traz de volta a fé o caminho da alegria que faz retornar a esperança o caminho da gratidão que permite-o manifestar o amor para que com fé, esperança e amor possamos transformar pela força da oração o que hoje gera, alimenta e nutre toda a limitação o que hoje gera, alimenta e nutre toda a limitação Ave Maria Ave Maria Vós que sois a mãe do mundo a mãe do Cristo e a nossa mãe auxiliai-nos auxiliai-nos a transportar pela firmeza do nosso pensamento pela firmeza do nosso pensamento e pela ação do vosso amor toda a densidade que permeia o consciente coletivo para que não haja mais dor sofrimento separação e guerras entre os filhos da Mãe Terra Ave Maria Vós que sois a mãe do mundo a mãe do Cristo e a nossa mãe ajudai-nos, mãe ajudai-nos a atrair toda a regressão de luz no vosso incomensurável amor para que possamos alimentar com essa luz cada habitante da Terra ajudai-nos a despertar uma nova consciência a consciência crística para que a paz, a fraternidade e a unidade e a paz, a fraternidade e a unidade em pele gloriosa neste chamado planeta em pele gloriosa neste chamado planeta Ave Maria Vós que sois a mãe do mundo a mãe do Cristo e a nossa mãe concedem-nos clareza, mãe concedem-nos clareza para escolhermos com sabedoria concedem-nos fé para prosseguirmos com determinação concedem-nos misericórdia para exercitarmos a compreensão e assim trilhando o caminho com equilíbrio conquistarmos juntos a tão almejada ascensão Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe Ave Maria Graça Ave Maria Perfeição Ave Maria Misericórdia Ave Maria Perdão Ave Maria Paz Ave Maria Amor, Devoção Ave Maria Misericórdia Interna Iluminando 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 Mentes, corações De todos os filhos E precisam se abrir para o amor Precisam reconhecer o amor Precisam expressar o amor Precisam compartilhar o amor Então você possa presente em cada filho, em cada nação, em cada povo, para que o despertado do amor possa reunificar, reunificar todos esses filhos que precisam, precisam, esse imenso rebanho precisa ser reunificado. Para que a força desta alma, a grupo que habita este planeta, possa tornar possível a transformação de todos os limites, de todas as dores, de todos os sofrimentos e o emergir definitivo da plenitude, a plenitude da luz. A plenitude que nos permite revelar a regeneração, o rejuvencimento e a imortalidade. Para que possamos, como subenamado mestre, conservarmos este corpo, pelo tempo que quisermos, pelo tempo necessário para que a nossa alma cumpra finalmente a sua jornada. A jornada que culmina nesta décima geração. A geração que tem um único propósito, transformar o limite, expressar o ilimitado, retornando ao barco. Respiram, respira, respira, compartilha, preenchidas. Amados filhos, respeitam o amor para o par dos nossos corpos, mentes e corações. A luz da sabedoria jorra abundantemente sobre vosso planeta e seus filhos, é chegada a hora de recuperar-te o seu saber, aquele que revela a perfeição de que sois detentões e nos devolve ao caminho da importabilidade. Voltai, pois, vossa atenção para o nosso corpo, lembrando-nos que cada parte deste corpo tem consciência e absorveu o limite que contivastes quando vos apartastes do Pai. Cabe agora, Marcos, transformar o limite, elevando vossa consciência, transformando as camadas de densidade que impuseste aos vossos corpos, dialogando com vossos órgãos e sistemas, mergulhando no íntimo de cada célula, molécula e átomo, para que possais penetrar a consciência da semente, fazendo-a retornar à perfeição original. Lembrai-vos que o resgate da imortalidade se concretiza após um novo processo, onde a influência do vosso ego não mais se faz soberana, mas que o vosso poder clístico se impõe cada vez mais sobre o poder manipulativo, levando-vos passo a passo a restaurar a perfeição que se fará visível após a conclusão do processo interno de transformação. De nada adiante embelezar o que é externo em vossos corpos, enquanto internamente não concluídos o processo de transformação dos limites que criastes ao longo de vossas internações. Toda transformação se faz só externamente atemporária. Lembrai-vos dessa verdade. Este é o tempo em que o caminho da imortalidade está disponível para todos os filhos da Terra. Fazem uso dessa tensão que vós, como humanidade, reconquistásse-te nesta época de transição do novo, um novo mundo que não comporta limites, não comporta separação, não comporta qualquer manifestação que não seja gerada pelo afuso do amor. Sim, o amor gera o ilimitado por seu poder de cura e transformação. Amai-vos a vós mesmos, para que possais amar vossos semelhantes e todas as formas de vida. O ser humano carrega a culpa de ter dado as costas ao Pai Criador, preferindo os resultados imediatos de seus desejos. E hoje, depois de um longo caminho, onde a plenitude deu lugar à falta constante, eis que emerge em vós a compreensão que o limite gera a falta, tornando assim a busca da felicidade um sonho que nunca se manifestará, como plena felicidade e que é tempo de colocar na casa do Pai, aquele que nos deu o pleno poder de escolher para novamente vivenciar a plenitude. Escolher a luz, contudo, exige de vós grandes mudanças que começam na mente e são filtradas em vossos corações para se manifestar em um mundo que escolheste para crescer e aprender o real significado da palavra amor. Amor tem limites e sem fronteiras. Amor a si mesmo, amor ao próximo, o amor que se expressa por vosso coração e vos faz agir como filhos de Deus. Apontar-vos para que possais compreender o real significado deste momento invencial, neste lindo planeta, e manifestar o vosso verdadeiro poder, aquele que nos leva a revelar o ser imortal dos sonhos. Vem, amados, eu vos deixo agora, derramando sobre todos vós as minhas bênçãos, envolvendo a todos no meu manto de proteção, porque eu sou marida, vossa mãe. A gente vai inspirar, inspirar profundamente, absorvendo cada palavra, que contém todas as verdades, verdades que precisam ser reparadas no nosso coração, verdades que precisam ser expressadas no mundo da ilusão, verdades que nos ajudam a transformar nossas vidas, a compreender o nosso momento, a expressar a gratidão, a reconhecer o poder do perdão e da misericórdia, que é o tempo que Deus nos deu, para processar todos os limites, dores e sofrimentos ao longo de todas as nossas vidas, e transformar tudo isso, pelo poder do amor, pelo poder daquele amor que vem da mãe, que tudo cura, e tudo progrede. Inspire, espire, e abra o seu coração e compartilhe todas as suas bênçãos, irradiando toda esta luz, neste momento inúmulo, esta casa, esta cidade, nossos mares, todo este imenso Brasil, desde a nova era, e daqui se expande da toda a vida, e neste instante, possui vida, a força infinita da mãe, o seu amor e devoção, o amor que transforma, o amor que nos faz crescer, o amor que nos remete ao tempo, há um tempo que já vivenciamos, e que muito lentamente aflora novamente, na nossa mente, no nosso coração, e que precisamos restaurar, este amor. Inspire, espire, expressa sua gratidão, e vamos celebrar, vamos celebrar os ensinamentos de Maria, pela oração da importabilidade, analisada por Carlos e o seu alesteiro, há tantos anos, mais precisamente, em 25 de julho, de 2021, e que cada palavra da sua oração, nos toque, e também, através de nós, possa tocar, neste dia, ao que a luz da imortalidade, está tão presente, pela presença do Mestre, que ela seja absorvida, que ela seja relembrada, que ela seja reiterada, que essa oração, seja uma oração de cabeceira, para que nós possamos lembrar a cada momento, e podemos, sim, neste tempo, pelas bênçãos, de todos os seres de luz, que atuam em nós, concretizar, a nossa imortalidade, na plenitude da luz, na plenitude da luz, amados filhos, na hoste celestial, e na grande hoste angélica, está contida a centena da imortalidade, o ser humano, deve ser concebido imortal, mas a crença do paradigma, é a personalidade, atrai a chama da morte, e possais perceber, que neste dia de vitória, 25 de julho de 2001, por meio da transcendência, de vossos corpos tridimensionais, a imortalidade, tem a oportunidade, de vivência, da vitória da maestria, e a imortalidade, do rejuvenescimento, pela luz máxima da nossa, portanto, é de total importância, que possais, ancorar em vossas preces, o poder maior, da oração, à imortalidade, amor e luz, eu sou, vossa amor, então vamos repetir juntos, com toda certeza, da verdade contida, em cada palavra, palavras transmitidas, por mãe Maria, através de carne, e um estampareceiro, repitam, eu sou um filho da luz, eu sou um filho da luz, que um dia, fui concebido, através do amor, que um dia, fui concebido, através do amor, da liberdade, da paz, da liberdade, da paz, reafirmo mais uma vez, o meu poder, reafirmo mais uma vez, o meu poder, eu, que um dia, fui conclamado, a servir, as energias máximas, da gratidão, agradeço a vida, pela oportunidade, de estar encarnado, e servindo, ao plano maior, da concepção verdadeira, e servindo ao plano maior, da concepção verdadeira, eu, que um dia, retornei, para poder consolidar, a idade do ouro, para poder consolidar, a idade do ouro, reúno-me, neste momento único, reúno-me, neste momento único, ao conselho estelar, ao conselho estelar, a grande fraternidade, dos anjos, a grande fraternidade, a grande energia, concebida, pela gratidão eterna, e mais uma vez, copio a idade do ouro, na luz dos olhos, de uma nova juventude, na luz dos olhos, de uma nova humanidade, mais madura, mais consciente e certeira, na irradiação da imortalidade, e na paz crística, eu, que um dia fui chamado a servir a luz, e hoje retornei, aceito a responsabilidade consciente, de ancorar com a minha evolução, a devoção a mim mesmo, a devoção ao chamado da minha alma, a devoção ao chamado do meu espírito, a devoção ao chamado da minha consciência crística, para que eu possa ser um protagonizador, e um pilar, que sustenta a chama da imortalidade, a chama do amor incondicional, a chama do amor devocional, a chama da gratidão a Deus Pai e Mãe, onipresente e onisciente, em todos os corações, que juntos, com esta prece de imortalidade, possamos criar uma nova humanidade, mais fraterna, em meio aos valores tridimensionais, em meio aos valores tridimensionais, e todos possamos reavaliar, e todos possamos reavaliar, e questionar nossas vidas, e afirmando o poder um da imortalidade, do rejuvenescimento, e afirmando o poder um da imortalidade, do rejuvenescimento, abençoado seja o poder da presença eu sou, abençoado seja o poder da presença eu sou, de todos os seres encarnados sobre a terra, para que possamos questionar nossas vidas, e fazer valer as leis máximas da presença crística, para que se cumpra sobre a terra, a vitória da presença eu sou, a luz e do poder da grande lua central, e traz a imortalidade, o amor e a luz, sem misericórdia e amor incondicional, não existe vida, através do alicerce de uma nova fraternidade, e de uma humanidade mais fraterna, o amor e a paz se fazem presentes neste momento, para que todos os reinos se organizem, e possam continuar rescolhendo suas vidas, nos patamares máximos da fé, para que todos os reinos possam alicerçar seus conhecimentos, para que todos os reinos possam alicerçar seus conhecimentos, nas energias máximas da bem-aventurança, para que através da luz crística, todos os reinos possam buscar a chama da vida, e perpetuar a existência, em consideração ao eixo magnético de uma nova terra, ao eixo magnético de um novo corpo tridimensional que se ergue, que é o meu corpo tridimensional, a força do meu corpo físico, é a luz do meu organismo biológico, para que eu possa transcender os limites da matéria, realçar as qualificações da minha alma, e juntos, unidos em pensamento, possamos continuar alicerçando as energias máximas que protagonizam uma nova esfera da luz e do poder da misericórdia plena, hoje, conclamado no amor e no poder, que eu possa continuar buscando a irradiação da serenidade e do equilíbrio, na devoção à minha própria presença eu sou, na devoção às minhas virtudes, na devoção ao que é importante para a minha existência, na devoção ao que é importante para a minha existência, que eu possa reavaliar minha vida e meus valores, que eu possa reavaliar minha vida e meus valores, que eu possa reescolher os padrões mentais e comportamentais, que direcionam a minha forma motriz, e assim por meio de Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso, que eu possa alicerçar a energia maior de um único céu sobre a terra, de uma única fraternidade entre os homens, de uma única irmandade, alicerçada do poder intrínseco da fé, para que pela maestria todos os reinos alçam em voo rumo a um novo tempo, tempo da cocriação, do embasamento crítico da verdade, da unificação e da própria vida, a partir deste momento, eu aceito ser a purificação em ação, eu aceito ser a purificação em ação, eu aceito ser a energia da transcendência em ação, eu aceito ser a energia da transcendência, eu aceito ser o universo constante da imortalidade em ação, eu aceito através de cada filamento do meu código genético protagonizar a chama da imortalidade e da ressurreição harmonia do poder da vida e da constância do amor incondicional e do suprimento para que tudo seja mantido na força do poder Cristo de Deus Pai e Mãe para que na luz da grande lua central todos os reinos atraiam o potencial individualizado da intuição e na luz da intuição possam continuar condizentes com a força que perpetua a espécie humana através do alicerce da alma alicerçando assim na nova idade do outro na evaldação de uma nova civilização mais plena, mais consciente e mais feliz mais plena, mais consciente e mais feliz neste momento eu selo esta oração na força do amor e no comprometimento cego na unificação de todos os povos na unificação de todas as mentes na unificação de todas as emoções na unificação de todas as atitudes e de todas as ações concisas que neste momento atraem o potencial energético da fé, do amor e da luz crística para que juntos possamos recriar uma nova força motriz através de uma nova humanidade através de um novo homem e mulher através de uma nova personificação crística através de um novo poder e que através da intuição e da energia feminina o grande sol central a imortalidade também renaça e juntos possamos trazer a completude do verdadeiro matrimônio celestial por dentro da luz da unidade no poder absoluto de Deus, Pai e Mãe assim é e a verdade de Deus, Pai e Mãe prevalece sobre toda a humanidade no poder do amor e da paz na liberdade do passado e na irradiação do presente no poder da fé e no absoluto e no amor incondicional em que todos os reinos reafirmam a verdade e que todos os reinos reafirmam a verdade da imortalidade nos servir da imortalidade nos servir eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou inspire, expire, absorva, compartilhe toda essa vibração a vibração gerada por cada palavra dessa oração que traz contido em si toda a verdade da imortalidade que ela limite aquela célula molécula que ela possa se expandir por todas as partes dos nossos corpos que ela possa alimentar nossa consciência nossa vontade que ela possa se fazer valer nos momentos em que a dúvida tenta preencher o espaço da nossa mente mas que não mais terá guarida que possamos acreditar no nosso poder no poder do amor e no poder de transformar tudo o que não seja a luz e que possamos sempre sempre, sempre invocar pela presença pela manifestação da mãe em nossas vidas ela está muito próxima ela aqui está nos embalando nos alimentando cuidando de cada um dos seus filhos para que cada um tenha forças para que cada um tenha fé para que cada um alimente a sua crença de que é possível sim transformar em limites ser feliz vamos abrir o nosso coração no imenso sororo nós temos amor vamos irradiar amoremos a todos os seres entre nós expressando a nossa profunda gratidão por todas as bênçãos que estão recaindo sobre nós através de nós para toda a humanidade neste dia sagrado em que relembrando-nos a dispensação crística de 21 de junho de 2016 onde a verdade da imortalidade se tornou mais uma vez possível para cada viva e vamos inspirar e expirar e selar este momento fazendo juntos a grande invocação o ponto de luz na mente de Deus que flua a luz nas mentes dos homens e que a luz desce a terra no ponto de amor no coração de Deus que flua amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro que chamam para a casa dos homens que se realiza o plano de amor e de luz que fecha a porta onde se encontra no alto que a luz do amor e poder que estabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e com dor e eternidade amém meu amado pai agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos em vosso nome e servidamos meu amado os seres aqui presentes que possamos cada vez mais estamos próximos de vós e como pilares de luz que somos todos conscientemente possamos compartilhar todas as bênçãos preferidas a cada instante para que todos os filhos da terra despertem despertem rapidamente e possam engrossar as fileiras dos temeros da luz aqueles que tem a convicção transformar limites resgatar a consciência do ilimitado e manifestar este ilimitado através da imortalidade do rejuvenescimento da regeneração celular então mais uma vez inspirar expirar abrir os nossos olhos e retornar neste imortal o rejuvenescimento a todos vocês ali presentes a todos aqueles que estão recebendo as palavras de Maria através dessa singela reverência que fazemos a ela sempre e que este dia seja realmente um marco para todos nós um marco que nos permite trazer à tona ao nível da nossa consciência os certos que somos como disse a Jarenei o ser ilimitado que somos como seres ilimitados lembrar sempre que é preciso e que é preciso manifestar esse ilimitado nas nossas ações no nosso dia a dia na nossa vida na nossa comunhão com todos os nossos irmãos mas também agradeço a todos vocês e até uma próxima que Deus quiser obrigado graças a todos e aí